Olá povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha para vocês de machixe, gente. Olha, eu já limpei ele, aí eu deixei dois machixe para mostrar para vocês como que eu limpo. Daí, gente, ó, eu faço assim, ó, para tirar esse espelhinho que ele tem, ó. Tá vendo aí, pessoal, como que limpa ele, aí corta isso aqui, ó. Daí eu vou cortar ele assim, ó, em quatro pedaços. Eu deixei dois para limpar aqui, ó, para mostrar para vocês como que faz para estar limpando. Agora, pessoal, vou cortar eles, ó, vou cortar todos eles, assim, ó. Aí eu vou fazer o machixe no leite de coco. Alguém já viu aí? Daí eu vou cortar, pessoal. Daqui a pouco eu volto com os ingredientes que eu vou usar, tá bom? Até já. Então, pessoal, agora, ó, já cortei eles tudinho, já lavei. Agora, vou passar para vocês os ingredientes que eu vou usar. Vou usar meia cebola picada e um dente de alho amassado. Vou usar um tomate pequeno picado. Vou usar duas, pimentinha de cheiro e meia banda de pimentão. Vou usar o leite de coco. E vou usar o sal, é, colorau e pimenta do reino com o cominho. Bora lá, pessoal? Então, pessoal, vamos começar, né? Vou ligar aqui o fogo. Vou usar um pouco de azeite, né, para estar refogando as coisas. Quem quiser pode usar óleo, ou banha de porco, ou manteiga ou margarina, o que vocês mais gostar. Deixar esquentar aqui, né? E depois eu vou colocar o alho. Olha, pessoal, vou estar colocando o alho. Eu sempre começo pelo alho, né? Dá uma refogadinha nele. Alho é muito cheiroso, né? Agora, vou estar colocando a cebola. Deixa dar uma murchadinha na cebola. Olha aqui, já está ficando transparente. Olha aqui, já está ficando transparente. Agora, vou colocar o pimentão. Pode colocar o pimentão maduro, gente, também. Aqui eu tenho só o verde. Deixa eu colocar a pimentinha de cheiro, tá bem? Deixar ela dar uma murchadinha aqui. Agora, eu vou colocar o tomate. Ó. Pimenta flor, né? Pimenta. 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 Agora eu vou colocar um pouco de colorau, esse tanto aqui, tá bom. Colorau pra dar uma corzinha, né gente? E agora eu vou tá colocando o machinho, ó. Já tá bonito, né gente? Agora eu vou colocar a pimenta do reino e o cominho. Ó, coloco desse tanto. Agora eu vou colocar o sal. O sal, gente, é aquele sal temperado que eu faço de vez em quando. Olha, eu vou colocar isso aqui de sal. Olha, tá cheiroso, viu pessoal? Ó, isso aqui é muito bom. Vou colocar um pouco de coentro e um pouco de cebolinha e vou deixar outro pouco pra colocar quando terminar de cozinhar. Ó, cebolinha. E esse aqui eu vou deixar pra colocar no final. Agora, pessoal, vou colocar o leite de coco. Coloquei o leite de coco, agora eu vou deixar cozinhar. Deixa eu provar o sal, né, se ficou bom de sal. Tá bom, tá ótimo. Agora, vou deixar cozinhar aqui. Não tampem a panela, gente, porque o leite de coco, a pessoa cozinhando ele, colocando a tampa, aí vai ficar talhado. Então, deixa a panela assim, aberta. Aí, depois de cozido, é que a pessoa pode tampar a panela. Até já, daqui a pouco eu volto com vocês. Vamos pros comerciais. Olha, pessoal, tá quase cozido. E tá cheiroso, viu? Dá um cheiro muito bom. Então, pessoal, já está prontinho, ó. Olha só, já cozinhou. Diminuiu um pouco da água, né? Eu nem coloquei água, só foi o leite de coco mesmo. E tá uma delícia. Olha isso aqui, pessoal. Fica muito bom. E é isso aí, pessoal. Este aqui foi mais um vídeo aqui pro nosso canal. Quem gostou do vídeo, comente, compartilhe, deixe o seu joinha. E um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau. Um beijão pra vocês. Esqueci de colocar, pessoal. Aí, eu tô colocando agora. Aí, vocês espalham assim por cima. Daí, vocês... É a hora que tampar a panela, entendeu? E é isso aí.